Com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café! Muito bem, Thaí. E Rodrigo, a gente vai começar essa edição como? Fazendo um balanço, né, do dia de ontem. Pois é, vamos fazer esse balanço, né, desse primeiro turno, desse domingo, porque as eleições de ontem em Caruaru apresentaram grandes filas e demora na votação. O repórter Lucas Medeiros conferiu de perto e traz os detalhes que a gente acompanha agora. Os eleitores começaram a chegar aos colégios eleitorais bem antes das aberturas dos portões. No Colégio Municipal Álvaro Lins, no bairro Maurício de Nassau, a fila foi crescendo pouco a pouco. A unidade de ensino é o maior colégio eleitoral de Caruaru, com 7.157 eleitores aptos a votar. Muitos idosos foram às urnas. Seu João Vasconcelos, de 90 anos, que pela lei eleitoral não é mais obrigado a votar, fez questão de exercer o direito à cidadania. Eu acho muito importante, porque é mais um adiantamento, né? Muitos eleitores também foram ao Centro Universitário Tabosa de Almeida. Amanda Buregio foi acompanhada da afilhada e da filha Letícia, que estavam indo votar pela primeira vez. Antes de entrar na sessão, elas aproveitaram para conversar sobre a importância do voto. Acordou antes de mim, na ansiedade de votar. É a primeira vez que Letícia vai votar. Maria Vitória é minha afilhada. Veio acompanhar, mas indiretamente já exercer também, né? Entender um pouco desse processo. E Letícia, ela passou também, nesses últimos dias, refletindo. Eu acompanhei, conversamos juntas. É importante esse aconchego da família, né? Esse momento de refletir juntas. Então, a gente trocou muitas informações. Isso foi muito importante nesse processo. Foi super importante, porque, como ela disse, a geração dela tem uma maior experiência, né? E aí, é muito interessante isso de misturar opiniões, pontos de vista diferentes. Então, foi bem importante. Além do número expressivo de jovens votando pela primeira vez, também foi possível encontrar muitas crianças acompanhando os pais nos locais de votação. Viviane Bezerra não deixou de levar a filha, Tauane da Silva. Uma diversão para a garota de 10 anos. Eu acho importante para ela saber como é. E futuramente, né? Ela vir e voltar. O casal Erilani Torres e o Epson de Souza também levou a pequena Sofia Torres de um ano e seis meses ao local de votação. Que minha filha já cresça sabendo o que é democracia, que o voto é importante. Porque isso releva no nosso dia a dia, né? Ela tem que ir acompanhando já, né? Tipo, vendo... calma, papai. Vendo gente, tipo... isso aí. Ela vai se debater com isso muitas vezes na vida, né? Já cresce entendendo como funciona a democracia. Novidade nas eleições 2022, a urna eleitoral contou com legenda em libras para o eleitorado com deficiência auditiva, com sistema braille para identificação dos teclados do aparelho, além de fones de ouvido para eleitores cegos ou com baixa visão. Como explica a administradora do prédio do Colégio Municipal Álvaro Lins, Tereza Raquel Silva. Desses novos recursos que as urnas trazem, né? Um deles, que é muito importante, é um intérprete de libras, né? Na própria urna. Então as pessoas poderão usar esse recurso. Um outro recurso é para quem tem baixa audição utilizar um microfone, né? E são inúmeros, assim, os ganhos, né? Mais de um milhão de pessoas, de eleitores, declararam que tem algum tipo de deficiência. Então isso é um modo de incluir cada vez mais o nosso eleitorado. Mas um ponto negativo nessas eleições foi a quantidade de santinhos espalhados pelas calçadas e ruas por onde nossa equipe passou. Além de ser crime, o descarte desordenado desse tipo de informativo causa risco à saúde pública e de acidentes. A quantidade de números a serem digitados na urna pode ter feito o processo atrasar. Alguns eleitores passaram mais de uma hora nas filas. Outros preferiram deixar para a hora mais próxima do fechamento dos portões. Mesmo com muita gente deixando para votar no fim da tarde, causando filas e uma espera maior para chegar à urna eletrônica, segundo a justiça eleitoral, a eleição em Caruaru foi tranquila. Quero dizer que o nosso semblante é de cansaço, mas de alegria pelo sucesso alcançado pela justiça eleitoral ante ter sido um dia sem problemas, um dia de respeito, de disciplina. Não houve até agora nenhum registro de qualquer prisão em face de crime ou qualquer outra irregularidade eleitoral. O juiz eleitoral, José Adelmo, ainda reforçou que o alto número de eleitores fez com que a votação não acabasse às 5 horas da tarde. Houve atraso nas filas, isso é natural, por conta da biometria. Por exemplo, eu tenho a impressão digital que de vez em quando a biometria não consegue, aí tem que ir para a senha. De modo que alguma intercorrência, isso se torna natural, cada tecnologia ajuda, mas tem hora também que para a segurança exige mais da gente. Após o fim da votação, os boletins de urna começaram a ser divulgados no fórum eleitoral por volta das 6h30 da noite. O promotor eleitoral, Fabiano Pessoa, explicou o motivo da demora da divulgação do resultado. A gente tem uma votação longa, uma votação extensa, porque são 5 votos. Muita gente tem dificuldade de sua cola, sua fila, tem as prioridades, as pessoas que têm prioridade de votação. Então com isso elas normalmente são pessoas idosas ou com alguma dificuldade de locomoção. Isso faz com que às vezes a urna, a votação demore um pouco mais. Mas é possível que as pessoas tenham ido para casa e voltado e agora nós estamos encerrando. Rapaz, muita gente votando, mas mesmo assim a abstenção alta, né Mário? Altíssima. É, olha Laís, a gente ficou ontem com a... e o Rodrigo, a gente ficou com a falsa impressão ontem, né, que a gente ia ter menos abstenção, né, porque as filas, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu passei 50 minutos para votar. A minha foi bem rápida. É, e eu fui assim num horário que geralmente a gente sempre vai, que é aquele horário de 11 horas da manhã, só que chamou atenção, né, a quantidade de abstenções no primeiro turno. 32 milhões de brasileiros deixaram de votar. Quando a gente soma aí com os nulos e brancos, a gente tem 22, 23, mais ou menos 24% da população não quis votar em nenhum e nem outro, simplesmente percebeu, preferiu, é, é, pagar a multa ou justificar o voto. Então, é um número muito alto aí da eleição, né, para quem achava que a abstenção tenha sido normal, né, ou então ela foi menor esse ano. Não, esse ano foi a maior abstenção desde a eleição de 1998. 1998, ou seja, a maior quantidade de gente deixou de votar ontem, é, por vários e vários sentimentos que a gente aqui, é, fica difícil de você fazer a medição. Agora, foi um, e eu vou tirar para o Caruaru, eu acho que no Brasil também, foi uma eleição marcada pela civilidade. A gente não viu, olha, quando eu votar, eu vi muita gente com a camisa do Brasil, aqueles eleitores mais bolsonaristas, muitos eleitores com a camisa vermelha, também do PT, muita gente que não estava nem, nem, não estava nem com um, nem com outro, mas muita tranquilidade, né, o pessoal na fila, aguardando, lá, esperando e tal, e votando, e sem maiores intercorrências. Então, foi um pleito marcado aí pela civilidade, eu confesso que eu esperava muito mais problemas pelo acirramento, mas o pessoal deixou o acirramento nas resenhas dos grupos do WhatsApp, né, eu acho que deve ser assim, faça a resenha, tire sua onda, vote seu candado, apoie, mas na hora de você votar, na hora de você ir para as ruas, vá com a civilidade, é o melhor caminho. Acho também que, que, é, isso foi um exemplo, né, que apesar do acirramento, a população está aprendendo a conviver em democracia. A gente espera que isso cresça, né, Mário, para o segundo turno, né, que a gente, nesse, antes da realização do primeiro turno, a gente teve vários eventos aí, que a gente ficou preocupado, como é que ia ser no dia do primeiro turno, e que isso se repita, né, ao longo desses, são o quê, três semanas de campanha agora, né, Mário? É, uma eleição mais rápida, né, a outra foi 45 dias, essas, é nesse mês mesmo que resolve, é no final do mês, o guia eleitoral já começa quarta-feira, a gente está com o primeiro debate marcado aqui na Rádio Sado para sexta-feira, a gente vai só conversar com a assessoria da canata Raquel, para saber se ela tem condições para esse debate na sexta-feira, o sargento a dia para a semana que vem, por causa da questão da morte do Fernando Luceno, do marido de Raquel Lira, que ontem foi o grande fato político ontem da manhã, da eleição, né, até mais ou menos, até o enterro dele, né, depois a apuração acaba sendo o fato, né, mas, Laís, é um momento, é outra eleição. É. É, olha, esqueçam o primeiro turno, primeiro turno é uma eleição, segundo turno é outra. Ah, fulano ficou na frente, fulano ficou, tal, agora é outra eleição, porque agora é um plebiscito, é um projeto contra o outro, e aí o eleitor que não votou, de repente ele pode resolver e votar, o eleitor que votou num candado que ficou em terceiro ou quarto, ele pode ir para um ou pode ir para outro, não necessariamente ele vai para aquele, por exemplo, Miguel Coelho ontem declarou apoio a Raquel, não necessariamente todo eleitorado de Miguel Coelho vai votar em Raquel. Vai migrar, né? Vai ligar. A tendência é que a maioria vá assim, mas não necessariamente todos. Então é outra eleição, vão acontecer agora os debates, quem não vier para o debate vai ter o debate cedido aí o tempo para só o outro candidato fazer a entrevista, não é mais aquela história de fulano não veio, quem não vier vai perder aí, vai ter duas horas de entrevista, ou uma hora e meia, dependendo da regra de cada emissora, mas é outra eleição. As sabatinas também elas ficam mais pontuais, os candidatos também vão ter uma agenda mais enxuta, então enfim, vai ser outra eleição agora, para que a gente possa ter dois projetos, se não é aquele emaranhado de candidato, quando começa um lá no final, você não se lembra o que o outro disse, é uma eleição, é outra eleição agora. E outra coisa, Mário, que me chamou muita atenção, e quem acompanhou a experiência em Rádio Cidade, pôde ver isso em todos os locais de votação que a gente teve, que foi a quantidade de santinho no chão. Espalhado pelas ruas. Parece que a cada eleição, né, Rodrigo, que passa, aumenta mais. Aumenta mais. E ontem, um fato interessante, que no momento que eu estava apresentando aqui, o especial eleições, logo na abertura das urnas, dos colégios para o pessoal ir votar, o Alex Murphy estava fazendo uma entrada ao vivo, e tinha um monte de santinho no chão. Aí uma eleitora estava procurando um santinho, que ela mais se identificava ali, pegou e entrou dentro do colégio para votar. Que é o que faz a gente questionar se funciona ou não aquela quantidade de santinhos ali no chão, e parece que ainda é uma prática que vai persistir por outras eleições, né, Mário? Olha, visualmente, ajuda você a lembrar a colinha, né, que você vai levar, e a lembrar o candidato. Isso aí é fato. Agora, eu, por exemplo, na hora que o deputado Antônio Jair chega para votar, que a gente foi acompanhar a votação dele, eu quase caía, escorregando no santinho. E eu olhei bem para a cara do infeliz que ia me derrubando. Nesse daqui, aquele ali, eu já... É nesse que eu não voto, né, Mário? Nesse daí eu não votaria de jeito nenhum. Mas brincadeiras à parte, o que eu acho que poderia acontecer? Eu acho que a prefeitura poderia mobilizar, as prefeituras, na verdade, poderiam mobilizar a equipe de limpeza para de 5 da manhã passar nos locais de votação e fazer aquela, pegar uma equipe de garis e fazer aquela limpeza. Por quê? Esse joga-joga de papel, ele acontece de madrugada, que é para a pessoa votar. Então, se a equipe passa de 5 horas da manhã, você ou de 6 horas, ou de 7 até, né, porque a votação começa às 8, fazia uma limpeza boa e evitaria esse tipo de coisa. O excesso, né? O excesso, né? Ia ter um ou outro, porque... Mas é muito mais difícil você fazer essa espécie de boca diurna durante o dia, né, com o povo fiscalizando, do que na madrugada. Então, se as equipe passassem de manhã, aí fariam essa limpeza e evitariam esse negócio aí, desse lixo que a gente viu ontem. Tem trechos que a gente não via nem a cor do chão. Não. Tanto santinho. Ó, vamos para o intervalo, porque aí no próximo bloco, Mário, a gente exibe os eleitos, né, os deputados estaduais, federais, fala um pouquinho sobre as eleições nos outros estados, né, Rodrigo? Isso mesmo. A gente vai fazer a primeira pausa aqui no Jornal da Cidade, de sete horas e dezessete minutos. Daqui a pouco a gente fala, daqui a pouco a gente volta, né, falando sobre eleições e os resultados. Até já. Daqui a pouco a gente volta com o Jornal da Cidade, seu mais completo noticiário de Caruaru e região. Apoio! Casa Nova Construção. Mais variedade, mais promoções pra você. Casa Nova é muito mais. Materiais para a sua construção. Sismuque Regional. Trabalho e luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50. Maurício de Nassau. Telefone. Oitenta e um. Três sete dois três. Meia cinco quatro dois. Olá, pessoal. Eu sou Renata Torres, passando aqui no Jornal da Cidade pra lembrar que tem novidade. A gente precisa reforçar esse novo horário do Manhã Cidade, que é coladinho com o Jornal da Cidade. Então, logo depois das principais notícias de Caruaru e região, você continua muito bem informado comigo, Renata Torres e Mário Flávio, agora por três horas, das oito da manhã às onze. E, claro, a gente espera por vocês aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Água Mineral Santa Joana. A melhor e mais vendida água mineral do Brasil. Jogando com você no Campeonato Pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana. Nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana. A melhor água mineral do Brasil. Outubro é mês de aniversário da Casa Nova Construção. Vem aproveitar e economizar, comprando tudo pra reforma e construção. Piso marmorizado quarenta e cinco por quarenta e cinco, vinte e dois e noventa em dez vezes. Piso pointer extra sessenta por sessenta, vinte e nove e noventa em dez vezes. Tinta glazu, quinze litros de cento e vinte e nove e noventa por noventa e nove e noventa. Massa corrida PVA, cinquenta e oito e noventa em dez vezes. Outubro é mês de aniversário da Casa Nova Construção. Material de construção é na Casa Nova. O tema que merece uma análise mais detalhada é destaque de segunda a sexta-feira, às onze horas da manhã, com o professor Marco Aurélio Freire. No Cidade Entrevista, você acompanha um bate-papo com convidados sobre os assuntos do momento. Então, sintoniza na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê e fica por dentro dos debates do momento. Apoio! Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Agora também com refrigerante Santa Joana. Todo mundo ouve, todo mundo vê Rádio Cidade Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Apoio! Casa Nova Construção. Mais variedade, mais promoções pra você. Casa Nova é muito mais. Materiais para a sua construção. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Hoje fazendo um balanço de tudo o que aconteceu ontem, né? O dia do primeiro turno das eleições de 2022. E também apresentando os eleitos, né? Quem conseguiu chegar à Assembleia Legislativa, à Câmara dos Deputados, aqui por Pernambuco, analisando também os resultados dos outros estados. Não é, Rodrigo? É isso. Então, vamos seguindo pauta 3? Pauta 2.1, pra gente agora conferir, Rodrigo, quem foram os eleitos, né? Nossa equipe vai começar a passar aí pra experiência de Rádio Cidade as imagens. E Mário e a gente aqui vai explicando pra vocês aí os eleitos no Estado e pra Câmara dos Deputados. Vinícius, solta a primeira imagem, por favor. Vamos começar aí. Deputados estaduais. O Fabrício Ferraz chegou lá, Mário. É, deputado que consegue a reeleição pelo Solidariedade. Júnior Técio também, que fez uma campanha bem acirrada, né? Campeão de votos, né? Pra deputado estadual. Ele que é marido... Ele é o pastor Júnior Técio, que é o marido da pastora Clarissa Técio, que também foi uma das mais votadas pra deputada federal. Ele deixa o mandato na Câmara dos vereadores do Recife e assume o mandato de deputado estadual e ela vai ser eleita deputada federal e vai a deixar na Assembleia. Antônio Moraes. Delegado Antônio Moraes, né? Do PP, ele consegue a reeleição. E o PP, né, Mário, que tá aí estudando fazer uma fusão com a União Brasil. É, se fizer mesmo, vai ser o maior partido do Brasil. Vai ser a fusão da fusão, né? Porque o União Brasil já é uma fusão do PSL com o Democratas. Então, surgindo aí essa fusão, é uma articulação do presidente da Câmara, que é um aliado, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro. Claudino Martins Filho. Claudiano. Claudiano, isso. Também um deputado de reeleição. Esse aí conseguiu a façanha na campanha de aparecer três carreatas de políticos diferentes. Ele apoiava o Danilo Cabral, mas apareceu no comício com Marília Reis e numa carreata com Miguel Coelho. Oxente. Então, deu certo a estratégia dele. Pois é. E o Jefferson Timóteo. Também, né, um candidato que foi eleito pelo PP, aí ligado aos evangélicos. Passa pra próxima imagem. Vamos lá, o Abimael dos Santos. Bolsonarista, grande surpresa da eleição, com mais de 20 mil votos. Ele que é de Toritama, aqui sempre foi muito forte com relação a defender as pautas do presidente Jair Bolsonaro e aí acabou sendo eleito lá com uma votação fortíssima no Agreste. Abimael vai ser a grande novidade daqueles bolsonaristas raiz, viu, que vai defender o presidente. Aí a bancada do PL foi uma bancada bem forte e traz muitos conservadores que defendem as pautas do presidente. Na sequência, Joel Maurino do Carmo. O Joel da Arpa. É o Joel da Arpa, né. O Joel Maurino ninguém conhece, mas o Joel da Arpa. Ele é do PL, também um deputado da ala bolsonarista. Em seguida, Enoque Ferreira. Mais um deputado bolsonarista aí ligado ao PP, que é da igreja. E o Gustavo Gouveia. Gustavo Gouveia vai chegando aí à Assembleia, né, renovando o mandato dele. Na sequência, Luciano Duque. Aí é já um candidato do ex-presidente Lula, né. O Luciano Duque, que é ex-prefeito de Serra Talhada, mais de 60 mil votos, muito bem votado, o Luciano Duque. Vamos para a próxima. O Edson Vieira não chegou lá, né, Mário? É, Edson Vieira não chegou, tá. Essa arte aí tem um pequeno equívoco. William Brisdo, renovando o mandato dele. Meu chará, Mário Ricardo, está chegando pela primeira vez. Alberto Feitosa, né, um dos campeões de votos aí, com mais de 160 mil votos. Inclusive, muito bem votado aqui em Caruaru. Outro bolsonarista, né, que aumentou muito a votação dele. E o Renato Antunes, outro bolsonarista, só que é da Câmara Municipal do Recife. Então, ele deixando aí a função de vereador e vai assumir aí a vaga de deputado estadual. Temos também o João Tenório. Joãozinho Tenório. Ex-prefeito de São Joaquim do Monte. Foi a única vaga do Patriota. Ele que esteve aqui na Rádio Cidade, inclusive, naquela série de entrevistas que a gente fez, um político muito atuante, mais um deputado bolsonarista. Em seguida, o Antônio Coelho. Antônio Coelho, que é irmão do Miguel Coelho, vai renovando o mandato dele na Assembleia do União Brasil. E o Romero Salles Filho. A gente falava aqui da dificuldade do Rafi Edelon nessa chapa, que era uma chapa que contava com muitos candidatos que iriam ser reeleitos. Romero Salles foi um aí que acabou sendo reeleito nessa chapa do União Brasil. ele que tem uma atuação forte na região metropolitana. Em seguida, Kleber Chaparral. Da Zona Mata Norte, está chegando aí ele que... Juliana Chaparral, se eu não me engano, a esposa dele é prefeita de uma cidade da Mata Norte. Então, chegando aí pela primeira vez na Assembleia, o Kleber Chaparral. E ele nunca teve cargo assim como vereador nem nada, né, Mário? Não. Vai chegando aí a família forte daquela região ali, os Chaparral. O próximo, Romero Albuquerque. Romero Albuquerque, que é outro defensor da causa animal, também um deputado estadual que renova o mandato, que ficou aí conhecido na véspera da eleição por disparos de SMS pedindo votos para ele. Inclusive, várias denúncias no aplicativo Pardal contra ele. A esposa, que foi candidata a deputada federal, foi bem votada, mas não chegou. Temos mais estaduais. José Patriota. Essa ala aí é do PSB. José Patriota, ex-presidente da AMUP, que conseguiu aí voltar à Assembleia. Ele que era ex-prefeito de Afogados da Engazeira, está chegando mais uma vez à Assembleia. E que levou um susto na reta final da campanha, né? um acidente de carro, mas conseguiu a eleição. Ficou tudo bem. O Sileno Guedes. Presidente estadual do PSB, chegando aí à Assembleia, também muito bem votado. Temos o Diogo Moraes também eleito. Diogo Moraes entrou aí nas últimas, na chamada Sobra, que é aquela eleição por média. Representa Santa Cruz-Caparibe, mas mesmo chegando aí com muita dificuldade, foi o único eleito por lá. Então, venceu uma eleição particular contra Alan Carneiro e também contra o Edson Vieira, sendo o único eleito em Santa Cruz, ele que representa o prefeito Fábio Aragão. E o Jarbas Filho? O Jarbas Filho finalmente consegue uma eleição. ele é filho do senador Jarbas Vasconcelos, já tinha tentado ser deputado estadual, não tinha conseguido, já tinha tentado ser vereador, não tinha conseguido do Recife e agora finalmente vai seguir levando a bandeira do pai, o pai dele que já está próximo de se aposentar, mas ainda tem mais quatro anos no Senado, Jarbas Filho sendo eleito aí deputado estadual. Temos mais estaduais, né, Rodrigo? Danilo Godói. Mais um ala aí do PSB, os nomes do PSB, Danilo Godói, conseguindo aí o mandato. Simone Santana. Muito forte também, uma deputada que vai chegando à reeleição, a Simone Santana, renovando o mandato. Na sequência... Eu acho que essa... o Franci Hacker também não... Não chegou lá, né? Chegou não. Está como subente. Essa informação aí está equivocada. Na sequência, o Rodrigo Farias. Rodrigo Farias, né, também chegando aí, mas um nome forte do PSB. E agora o Valdemar Borges. Valdemar Borges, que é marido da Luciana Santos, e acabou aí renovando o mandato também na Assembleia Legislativa. Temos mais estaduais. Victor Moraes. É o Aglaílson Victor, na verdade, ele é lá de Vitória, Santo Antão. Isso aí teve uma confusão na reta final, porque a família dele é socialista, histórica, o pessoal do PSB, mas naquele oba-oba lá da Marília Reis, parte da família acabou indo para o Amarília, mas ele se manteve aí com o Danilo Cabral e foi eleito Aglaílson Victor. Outra eleita, Aglaíde Ângelo, muito conhecida, né, a delegada. Foi eleita, agora teve uma queda expressiva nos votos. Foi? A gente vai só confirmar essa informação aqui, tá? Aglaíde Ângelo, ela, na eleição passada, ela obteve 400, mais de 400 mil votos. Então, nessa eleição, ela acaba aí tendo mais de cento e poucos mil votos, mas, sem dúvidas, foi o que puxou para baixo. Aí, foram cento e oito mil votos, mas todo mundo esperava que ela fosse repetir essa votação e ela acabou não repetindo, mas conseguiu o mandato. Foi a grande discordância do PSB. O PSB acabou mandando aí um milhão, mais de um milhão de reais para a Aglaíde Ângelo usar na campanha e outros deputados, como é o caso do Tony Jaque de Caruaru, não recebeu nada do partido. Eleito também o Heriberto Filho. Heriberto Filho, que é filho do presidente da Assembleia Legislativa, Heriberto Medeiros, que houve uma troca aí. O pai dele vai ser deputado federal e ele acabou sendo deputado estadual eleito. Ele que é vereador do Recife e agora virando deputado estadual. E a gente viu muito isso, né, Mário? Pais que colocaram os filhos aí para os primeiros mandatos. Isso, né, a dobradinha aí de Heriberto pai com Heriberto Filho que acabou dando certo. Outro deputado estadual eleito foi o Rodrigo Novaes. Rodrigo Novaes, que foi secretário do Turismo e também mais um nome do PSB. Agora o Francis Mar Pontes. Francis Mar, que era do PCdoB e de última hora saiu para o PSB também mantendo o mandato dele na Assembleia. Temos mais estaduais? Temos, sim. João Paulo Costa. João Paulo Costa, né, que é irmão do Silvio Costa Filho, ele que é filho do agora suplente senador. Pois é. Família vitoriosa, né? Silvio Costa, pai, né? Então, João Paulo Costa renovando o mandato. João Victor Queiroz. Que é popularmente conhecido como João de Nadege, né? Foi eleito aí. Foi o deputado com menos votos, né? Mas na média acabou entrando, ele teve um pouco mais de 28 mil votos, mas o mandato dele que teve 28 mil em relação com o de Júlio Téssio, né? Que teve aí cento e cacetada de votos, é a mesma coisa do ponto de vista de deputado, né? É a chamada média eleitoral. Débora Almeida, que era a candidata de Caruaru, né? A candidata de Caruaru da Prefeitura. Tem votação, na minha opinião, muito abaixo do que o pessoal falava. Eu dizia, semana passada, achava que Débora Almeida ia ter 10 mil votos. Isso é uma perspectiva muito positiva. O pessoal, não, mas ela vai ter 20 mil. E Débora teve mais ou menos 7 mil, que foi a votação de Priscila Kraus na outra eleição. Mas foi o nome mais votado da coliga da Federação, PSDB e Cidadania. Temos também Álvaro Porto. Álvaro Porto, né? Mantendo aí a renovação do mandato dele. Ele que já espera uma renovação esperada. E o Isaías Reges, ex-prefeito de Garanhuns. Isso, Isaías Reges, né? Que chega aí de volta à Assembleia. Ele que era deputado estadual e volta aí à Assembleia. E teve uma vitória pessoal contra o prefeito Civaldo Albino lá em Garanhuns. Civaldo Albino colocou o filho dele, Caio Albino. Caio Albino não conseguiu entrar e o Isaías Reges consegue o mandato e o Caio Albino não consegue. Mais alguma arte? Temos sim. João Paulo já foi prefeito do Recife. Isso, ex-prefeito do Recife João Paulo são dois joões, né? O João Paulo Costa que é o filho do Silvio Costa filho e o João Paulo ex-prefeito do Recife reeleito aí pelo PT. O Gilmar Júnior também entrou. Gilmar Júnior que é do PV pela primeira vez chegando à Câmara a Assembleia Legislativa. Na sequência Laís O Doriel Barros que era uma figura bem conhecida do PT, né Mário? Presidente estadual do PT aqui de Pernambuco renovando o mandato dele. E também o Joaquim Lira Isso, o Joaquim Lira renovando o mandato também. E a grande surpresa dessa eleição que a Rosa Amorim ela é filha do Jaime Amorim é uma candidata do MST a gente vai ter só certeza se a Rosa é caroaruense mas ela atua muito tempo na Normandia e talvez seja o único mandato de caroaru na Assembleia agora Rosa Amorim que é uma candidata a primeira sem terra eleita para deputada estadual aqui no estado de Pernambuco mais uma mulher fazendo história aqui na eleição desse ano. Pastor Clayton Collins Foi reeleito mas com votação bem abaixo das outras, né? Pastor Clayton Collins sempre foi um deputado que teve mais de 100 mil votos agora ele teve pouco mais de 50 mil mas conseguiu aí a reeleição Entrou também foi o Adalton Santos Adalton que renovando o mandato ele que é da ala também conservadora da Assembleia Legislativa E o próximo é o Henrique Queiroz Filho Também renovando o mandato o Henrique Queiroz aí da ala do PP Caio Maniçoba Caio Maniçoba que foi deputado federal acabou perdendo a reeleição e agora entrou aí na disputa para deputado estadual foi apoiada aqui em Caruaru por algumas lideranças e está chegando aí para ser deputado estadual Chegando agora a Dani Portela que já foi candidata ao governo do estado de Pernambuco Dani Portela ela usou uma estratégia interessante em 18 ela foi candidata a governadora se apresentou a população foi bem votada saiu para a vereadora do Recife foi a segunda vereadora mais votada e agora chegando aí ao mandato de deputado estadual a partir do ano que vem Vinícius acabou a gente é só para deixa eu ver quem foi que a gente acabou não citando aqui né que a gente trocou o Edson Veira por alguém do União Brasil deixa eu chegar aqui Dorié Aglailson isso né mas aí a gente já citou todos então que foram eleitos então é Lucas está correto mesmo o Francis Hacker que eu disse que não tinha entrado ele realmente foi eleito aqui então está aqui feita a correção Francis Hacker teve 52.009 votos então ele foi eleito eu acabei confundindo aqui tá mas ele está quem? Socorro Pimentel Socorro Pimentel a gente acabou trocando aqui ela por Edson Vieira então Socorro Pimentel no lugar de Edson Vieira quem foi que ficou de fora aí é isso mesmo Socorro Pimentel quem foi que ficou de fora os deputados que não conseguiram renovar os mandatos passar aqui pra vocês rapidinho os nomes dos deputados que não conseguiram renovar os mandatos porque isso mexe diretamente aqui com relação a Caruaru Caruaru porque essa região aqui né isso deputados estaduais que perderam a reeleição Tony Gel do PSB Juntas do PSOL Clóvis Paiva do PV Isaltino Nascimento do PSB Zé Queiroz do PDT Eric Lessa do PP então os três deputados de Caruaru que concorriam à reeleição perderam e sem chances praticamente de assumir os mandatos porque Tony Gel ficou na sétima suplência então mesmo que o PSB ganhasse teria que muita gente ser chamada aí pra secretarias pra ele assumir Zé Queiroz nem na suplência ficou a gente falava aqui a questão da situação do PDT que ele tinha ficado praticamente isolado Eric Lessa ficou na segunda suplência o problema é que o PP que é o partido dele ele não apoia nem Marília e nem Raquel então talvez tenha uma tendência mais pró-Raquel nesse momento aí pela questão do perfil ideológico mas mesmo assim ele ainda é o segundo suplente então ele não tem chances de assumir Roberta Raiz do PP Antônio Fernando do PP Marco Aurélio meu amigo que era oposição ferrenha o governo do PSB aderiu ao governo e acabou não conseguindo a reeleição o Anderson Florencio que foi um candidato que fez uma campanha muito forte em Caruaru inclusive com o comitê ali na Avenida Gamenon ele deu ele na eleição em 2024 aqui mas acabou não sendo eleito e o Aloysio Lessa não foi reeleito também então esses deputados estaduais aí não conseguiram renovar os mandatos então Caruaru perdendo representatividade na Assembleia Legislativa de Pernambuco com os três deputados ex-prefeitos de Caruaru Zé Queiroz e Tony Gel além do delegado Eric Lessa não conseguindo aí renovar os mandatos Rafinha Delonco foi candidato também tem votação muito baixa acabou ficando aí com 16 mil votos em Caruaru foi muito mal a votação dele o Armandinho que era outro candidato também não foi bem votado acabou ficando no geral com pouco mais de 6 mil votos o Anderson Corrêa também né Mário mas Anderson é para federal daqui a pouco a gente fala da situação dos federais então para os estados estaduais aí a gente teve a eleição não foi boa para Caruaru vamos saber agora como é que vai ser o mandato de Débora Almeida que foi eleita aí com o apoio maciço da prefeitura se ela vai ter uma atuação mais votada aqui para a cidade a Rosa Amorim também e outros deputados aqui que foram votados em Caruaru eles vão tentar trazer aí verbas para a cidade e buscar essa questão aí Caruaru pois é uma perda bem significativa né aqui para Caruaru vamos fazer mais uma pausa aqui no Jornal da Cidade 7 horas e 38 minutos na volta a gente continua falando de eleições voltamos já já daqui a pouco a gente volta com o Jornal da Cidade seu mais completo noticiário de Caruaru e região apoio casa nova construção mais variedade mais promoções para você casa nova é muito mais materiais para a sua construção quer ficar por dentro das principais notícias do nosso futebol então se liga no nosso primeiro tempo com um novo horário de segunda a sexta às onze e trinta Patriota Júnior Maria Clara Lopes e Eris Santos deixam você por dentro de tudo você quer deixar seu ambiente perfeito como sempre sonhou então visite a Refinare de Caruaru lá você vai encontrar produtos de alta qualidade para sua construção ou reforma com os melhores preços da região em Recife em Caruaru a Refinare é referência em revestimentos porcelanatos pisos vinílicos louças e metais e tudo de melhor para o seu banheiro e cozinha Refinare alta qualidade com os melhores preços da região e pronta entrega WhatsApp oitenta e um nove noventa e um oitenta e seis sete dois meia meia tá na hora de equalizar o violão a voz e o repertório recheado de clássicos da nossa música brazuca de segunda a sexta na hora do almoço sua melhor companhia é o Pra Relaxar Pra Relaxar sua coletânea musical uma hora com os grandes nomes da MPB relembrando clássicos da nossa música popular brasileira Pra Relaxar sua coletânea musical na hora do almoço então não esquece tá agendado de segunda a sexta ao meio-dia Pra Relaxar aqui na sua Rádio Cidade noventa e nove ponto sete apresentação Juninho Santana Pra Relaxar Todo mundo ouve Todo mundo vê Rádio Cidade Tenta minutos Estamos de volta com o Jornal da Cidade Apoio Casa Nova Construção Mais variedade Mais promoções pra você Casa Nova é muito mais Materiais para a sua construção Já estamos de volta com o Jornal da Cidade fazendo aquele balanço das eleições de ontem e trazendo aqui os nomes dos eleitos aqui pra você conferir no Jornal da Cidade e agora a gente fala dos deputados federais que foram eleitos aqui por Pernambuco Você que acompanha a experiência Rádio Cidade vai conferir agora na tela a partir de agora as imagens dos eleitos para a Câmara dos Deputados São 25 deputados 25 vagas 25 vagas e aí as vagas elas são distribuídas por partidos e só pra ouvir ter uma ideia daqui a pouco a gente vai falar sobre isso 12 deputados não voltam pra Câmara dos Deputados a partir do ano que vem 8 porque perderam a eleição e 4 porque estavam na disputa majoritária daqui a pouco a gente vai explicar quem não volta aí e Caruaru elegeu apenas um deputado federal reelegeu na verdade um deputado federal e figuras importantes mais uma vez ficando de fora da eleição outra baixa né vamos lá começando né pelos mais votados André Ferreira foi o campeão de votos o irmão do Anderson Ferreira renovando o mandato para a Assembleia Eduardo da Fonte do PP mais uma vez muito bem votado mas vem caindo a cada eleição né embora esse ano ele dividiu os votos com o filho Clarissa Técio né a pastora também muito bem votada ela deixa de ser deputada estadual e passa a deputada federal então aí nós temos 3 bolsonaristas né nessa primeira linha Silvio Costa Filho e Pedro Campos e aí dois lulistas né os dois Silvio Costa Filho renovando o mandato e o Pedro Campos irmão do João Campos filho de Eduardo Campos chegando pela primeira vez ao mandato da Câmara Federal essa daí Álvaro Porto não né Álvaro Porto é deputado estadual tem uma correção aí tá Valdemar Oliveira deixa eu ver quem foi aqui na ordem aqui pra gente não dar informação errada tá vamos lá passando aqui deputado federal deixa eu voltar aqui pra página deputado federal vamos lá clarecer Pedro Campos Silvio Costa Filho na verdade aí é o Fernando Filho tá na vaga aí do Álvaro Porto é o Fernando Filho que é o do União Brasil ele que é irmão do Miguel Coelho Valdemar Oliveira que é irmão do Sebastião Oliveira se o Fernando Filho volta à Câmara Federal ele renova o mandato Valdemar Oliveira vai substituir irmão Sebastião Oliveira é visto em Marília Valdemar Oliveira vai pela primeira vez pra Câmara dos Deputados Augusto Coutinho renovando o mandato Augusto Coutinho está renovando o mandato ele vai sendo reeleito Mendoza Filho voltando à Câmara dos Deputados Mendoza Filho ex-ministro da Educação perdeu a eleição passada para o Senado por menos de 1% voltando para a Câmara Luciano Bivar deu certo deu certo a estratégia dele ele empurrou de última hora Dilson Oliveira e o Galo Cego para serem deputados federais e aí eles fizeram cauda e conseguiram ajudar Luciano Bivar que entrou com a terceira vaga de deputado federal agora Mário com poucos votos 74 mil votos o Luciano em si mas aí foi a estratégia ele sabia da dificuldade foi a estratégia então acabou dando certo aí essa arte também tem um deputado que não foi eleito vamos passando aqui para a sequência Fernando Monteiro foi reeleito Guilherme Uchoa Júnior vai substituir o pai ele na verdade ele vai pela primeira vez para a Câmara Federal o Ricardo Telbal está aí mas ele não foi eleito Ricardo Telbal não foi eleito Fernando Rodolfo único deputado de Caruaru conseguiu a reeleição Lula da Fonte que é filho do Eduardo da Fonte então foram eleitos pai e filho para deputado federal vamos dando sequência aí Maria Raiz foi eleita e pela média Maria Raiz não conseguiu ser eleita pelo coeficiente eleitoral Pastor Eurico Pastor Eurico não foi eleito foi? foi Pastor Eurico Isa Ruda tirou a vaga de Raul Henrique do MDB Isa Ruda acabou sendo eleita e o Felipe Carreras também foi eleito pela média votação abaixo do que era esperado vamos passando Túlio Gadelha que acabou sendo eleito está nessa arte também está o Daniel Coelho mas o Daniel Coelho não conseguiu ser reeleito Carlos Veras Clodoaldo Magalhães e o Heriberto Medeiros pronto vamos passar aqui a listinha de novo nominalmente para não confundir o ouvinte André Ferreira Clarice Tércio Pedro Campos Silvio Costa Filho Fernando Filho Valdemar Oliveira Túlio Gadelha Carlos Veras Eduardo da Fonte Clodoaldo Magalhães Maria Raiz Isa Ruda Augusto Coutinho Pastor Eurico Fernando Monteiro Heriberto Medeiros Lula da Fonte Lucas Ramos faltou Lucas Ramos ali naquela arte então Lucas Ramos aqui do PSB Guilherme Uchoa Coronel Meira faltou o Coronel Meira nessa arte aí Coronel Meira eleito com 78 mil votos Felipe Carreras Mendoza Filho Luciano Bivar Fernando Rodolfo e o Renato Calheiros também que não está aí nessa arte 12 deputados como eu disse a vocês aqui antes do virar o bloco eles acabaram não sendo reeleitos para a Câmara dos Deputados é um número considerável e a gente vai passar para vocês agora os nomes porque isso envolve diretamente Caruaru então 12 deputados não conseguiram ser eleitos inclusive um com votação expressiva foi o caso do Daniel Coelho que teve mais de 110 mil votos e não conseguiu aí a reeleição porque ficou sozinho aí na Federação PSDB Cidadania não foram reeleitos Daniel Coelho Raul Henrique ex-governador e afiliado político de Javos Vasconcelos Vônei Queiroz aqui de Caruaru do PDT não conseguiu a reeleição Gonzaga Patriota o decano na Câmara dos Deputados aqui de Caruaru ele ia para o daqui de Pernambuco ele ia para o décimo mandato não conseguiu Ricardo Telbal do Podemos presidente do Podemos teve mais de 80 mil votos mas não conseguiu a reeleição Bispo Océsio também não conseguiu renovar o mandato dele Tadeu Alencar do PSB não conseguiu renovar o mandato e o Milton Coelho do PSB também não voltam para a Câmara Marília Raiz Marília Raiz isso mesmo Marília Raiz que é candidata a governadora vai estar no segundo turno com Raquel Sebastião Oliveira que é vice de Marília André de Paula que perdeu a eleição para o Senado e Danilo Cabral que perdeu a eleição para o governo de Pernambuco é muita gente né Mário Mário e a gente também tem aqui ontem após o resultado ficou definido segundo turno para governador aqui em Pernambuco que agora já sabemos que teremos a primeira governadora mulher eleita aqui no estado porque para o segundo turno passou Raquel e Marília Raquel que teve toda aquela tragédia ontem envolvendo a família dela com a morte do marido de Raquel mas quem tomou as rédeas da campanha de Raquel foi Priscila é né porque Priscila ela ontem acabou tomando essas rédeas porque tem uma tem a dificuldade ninguém próximo conseguia todo mundo era muito próximo de na verdade de Fernando de Raquel então a Priscila acabou tendo o protagonismo num momento muito difícil para ela nessa campanha e ela acabou aí trazendo essas as informações sobre como seria como seriam os próximos passos da campanha pois é e a gente tem aí duas falas né da Marília e da Priscila exato já que as duas passaram aí para o segundo turno a gente vai acompanhar o pronunciamento após o resultado das eleições pronunciamento de Marília Raiz que ditou o tom da campanha utilizando a polarização vista nas eleições nacionais e a gente acompanha o que ela falou Agora chegou a hora de uma nova etapa Pernambuco vai decidir entre o caminho com o projeto com propostas alinhadas à justiça social alinhadas ao que o presidente Lula quer fazer no Brasil e um bolsonarismo pintado com outras cores é isso que vai ter em jogo agora no segundo turno e para isso nós temos nossas propostas nossa linha programática nossos projetos que temos apresentado e vamos agora ter mais ter uma oportunidade maior de apresentar essas nossas ideias com um tempo maior de TV com uma discussão mais focada porque o que a gente vinha observando era a candidatura se diglareando E ela que disse ontem que vão enfrentar o bolsonarismo ele declarado ou não É, deixando claro que isso foi uma menção indireta para a candidatura de Raquel Pois é Olha Mari, depois de resultar das eleições a Priscila Krause reuniu a imprensa onde explicou a situação delicada de Raquel e aproveitou para agradecer aos que acreditaram na candidatura delas e é o que a gente confere agora Agora a gente chega ao segundo turno numa eleição histórica numa chapa encabeçada numa chapa formada por duas mulheres isso é inédito na história do Brasil Pernambuco será o primeiro estado governado por duas mulheres e a nossa palavra ela é de gratidão de uma gratidão profunda profunda ao povo de Pernambuco que entendeu essa mensagem que acolheu a candidatura de Raquel como um caminho para a mudança de Pernambuco que acolheu a nossa candidatura Muito bem Mari o que é que a gente pode esperar dessas duas candidatas ao governo de Pernambuco? Será uma eleição dura porque Marília Rai já deu o tom que a candidatura dela vai ter eu acredito que Marília vai buscar o apoio do PSB mesmo com todas as diferenças que eles têm mas o argumento vai ser o lulismo aqui em Caruaru eu acho que por exemplo Zequeiroz e Ivone deve aderir à candidatura de Marília não se sabe ainda o posicionamento de outras lideranças como é o caso de Tony Gel e de outras figuras aqui que militaram na eleição desse ano mas acredito que o Miguel Coelho ontem já anunciou apoio a Raquel Anderson Ferreira considerou a entrevista coletiva mas não declinou apoio a ninguém e eu acredito que o PSB mesmo com todas as diferenças que eles têm aí eles vão usar o argumento do ex-presidente Lula para declarar apoio a Marília Rai e aí vão usar que são do mesmo campo enfim apesar de todas as diferenças que eles têm eu acho que o PSB vai declarar apoio eu não sei se é bom porque o Paulo Câmara é um governador muito mal avaliado e também eu não sei se Raquel por exemplo quer o apoio de Anderson Ferreira também pela questão da votação de Lula e Bolsonaro aqui no estado Lula teve mais de 60% dos votos é uma sinuca de bico para as duas mas eu acho que elas vão tentar protagonizar Raquel não assume posição política nacional desde a eleição de 2020 ela deixa claro isso ela votou em Simone Tebet para presidente e acho que ela não vai nacionalizar essa discussão não até agora vem funcionando para ela acho que ela não vai mudar a estratégia não ela vai tentar focar nos problemas de Pernambuco e dizer que fez a gestão muito boa em Caruaru como ela passou a campanha inteira no primeiro turno dizendo que deu certo pois é e agora a grande questão é quando ela volta a fazer campanha né Mário é por exemplo o ex-presidente Lula disse amanhã a gente começa a pré-campanha na fala dele ontem Bolsonaro disse a mesma coisa Marília nem esperou acabar a eleição do direito já estava em campanha pelo discurso dela ontem Raquel tem o luto aí pela morte do marido o Guia já começa quarta-feira ou é quinta se eu não me engano a gente vai só confirmar essa história aí mas a campanha é pra já porque é muito curta essa campanha é um tiro muito curto né sexta-feira já tem um debate aqui da Rádio Cidade marcada a gente vai conversar com a assessoria da candidata Raquel pra saber se ela tem condições de vir ao debate ela tendo o debate tá mantido se ela não tiver a gente abria pra segunda-feira da semana que vem mas é um momento muito difícil pra Raquel mas ela vai ter que voltar a fazer campanha a gente não se sabe ainda porque não houve um posicionamento oficial da candidata pois é e ela estava muito abalada né tanto quanto a gente não sabia se Raquel ia votar primeiro foi dito que não a própria Priscila confirmou que ela não iria votar e aí pouco antes de fechar os portões né de encerrar a votação a Raquel compareceu lá no diocesano depois seguiu pra o velório né a gente tem umas imagens Vinícius aí pra mostrar sobre o velório e toda a movimentação aí em torno da morte do Fernando Lucena né que morreu ontem vítima de um infarto aos 44 anos tem aí as imagens porque realmente foi uma coisa que chocou todo mundo né tu tava no ar na hora que saiu a informação no momento eu tava no ar faltando 20 minutos pra entregar o horário pro professor Marco Aurélio a gente recebeu a informação mas não poderia dar essa informação sem checar né a veracidade dela mas infelizmente o fato foi confirmado pois é nós temos as imagens bom enquanto a gente mostra no manhã as imagens né só pra gente citar aí muita gente no velório muita comoção né ele muito conhecido também aqui na região e assim era um participante ativo da campanha de Raquel e do governo dela né o incentivador né pois é e muito próximo aos filhos né como eu disse ontem ele era muito mais no dia a dia ele era muito mais presente com os filhos do que a própria Raquel pelo ofício né Raquel o dia inteiro na prefeitura mandato deputada agora na campanha o Fernando tava muito mais próximo dos meninos então é uma situação muito triste que viveu ontem e uma eleição que eu imagino como seria a comemoração ontem essa aí dar o segundo turno de Raquel né e bem diferente do que demonstrava as pesquisas e só pra registrar aqui né Laís e Rodrigo o desempenho das empresas de pesquisa de comunicação nessa eleição foram mais uma vez um fiasco e dessa vez não tem aquela história de tentar descredibilizar a opinião de quem discorda das pesquisas não porque a própria eleição em Pernambuco foi um vexame Marília Raiz chegou um instituto chegou a dar 38% de Marília Marília teve 23% dos votos né então isso é muito ruim porque acaba de certa maneira induzindo o eleitor aquele eleitor que tem aquela história de votar no mais votado tal das pesquisas e cria um clima de terror assim em cima da eleição então erraram feio aqui em Pernambuco erraram feio em vários estados só conseguiram acertar na margem de erro a votação do ex-presidente Lula e a votação do Bolsonaro por exemplo ela foi muito equivocada votação equivocada indicação de votos equivocada na eleição do Distrito Federal para o Senado com a Damares Alves votação equivocada em São Paulo para o candidato Tarcísio de Freitas davam Fernando Haddad em primeiro Tarcísio ficou na frente com um percentual considerável o Senado também lá davam o eleito o Márcio França quem foi eleito foi o Astronauta e no Rio Grande do Sul davam o ex-governador Eduardo Leite como primeiro colocado quem venceu a eleição primeiro colocado foi o Nix Lorenzoni para o Senado colocavam Hamilton Morano terceiro colocado Hamilton Morano terminou em primeiro então assim ou existe muita má vontade com quem está apoiando Bolsonaro e Bolsonaro também dos institutos de pesquisa ou foi má fé mesmo na Bahia também Mário Flávio o ACM Neto liderava com 51% isso nas pesquisas na última pesquisa divulgada no sábado com 51% e o outro candidato Jerônimo com 40% então tem uma disparidade e isso aí é número de eleição defenda no primeiro turno e o ACM Neto perdeu ficou em segundo lugar para o segundo turno para o segundo turno então vocês vejam como como a questão ela envolve enfim a ACM Neto a família dele é dona da TV que pagou essa pesquisa então assim fica muito estranho essa movimentação então vai sair uma pesquisa quarta-feira inclusive já tem uma pesquisa encomendada para quarta-feira do IPEC de presidente da república então a gente vai ficar vai passar o segundo turno segundo turno inteiro com essa história é sabiado assim né Mário se acredita ou não naqueles números é porque vai sair um e outra coisa também tem a gente fez um balanço aqui no final ontem o professor Marco Aurélio é o erro foi só para um lado isso é que que chama a atenção porque os números do ex-presidente Lula bateram com o que as pesquisas colocavam agora você não dá para colocar numa pesquisa do instituto como é o caso da Atafora e do IPEC com o Bolsonaro tendo 31% quando ele teve 44% então é uma diferença muito grande né muito fora da margem de erro e acaba influenciando acaba também eu acho que o Ciro Gomes eu li ontem de uma pessoa o maior derrotado nessa eleição foi o Ciro eu discordo eu acho que foi feito com o Ciro na reta final da campanha de artistas do PT dos institutos de pesquisa fazendo o voto útil vai migrar de Ciro para Lula e foi uma desdatação que não foi culpa do Ciro em si ele teve percentual de culpa com o rumo que ele deu na campanha mas a campanha anti-Ciro que foi criada na reta final da campanha ela acabou influenciando você pode ver que até a Simone Tebet ela não cresceu no que as pesquisas indicavam ela foi com os mesmos 4% dela ali então não houve migração do voto de Ciro para Simone Tebet se houve migração do voto de Ciro foi para Bolsonaro porque se os votos de Ciro tivessem migrado para o ex-presidente Lula de acordo com as pesquisas o ex-presidente Lula tinha ganho da eleição tem no primeiro turno então fica esse detalhe e a eleição do segundo turno é outra essa eleição não tem mais aquele engajamento dos candidatos a governador que vão vencer não tem mais aquele engajamento dos candidatos que venceram aliás não tem mais aquele engajamento dos deputados muitos ganharam e não vão querer muito se voar na eleição outros perderam e aí bate aquele desano na política então é outra eleição dá para você cravar hoje um estado que está sendo muito visado é Minas Gerais onde o Romeu Zema conseguiu ser reeleito e com mais de 60% a expectativa do Bolsonaro é que Zema declare apoio a ele porque no primeiro turno ele disse que no PT ele não vota de jeito nenhum inclusive ele enfrentou Alexandre Calil que foi apoiado por Lula lá e Zema muito desacredita porque é o provável candidato do novo em 2026 a presidente mas vamos esperar esse segundo turno vai ser aquela movimentação de muitas alianças uma coisa ficou clara ontem o lulismo no Nordeste mais uma vez mostrou sua força apesar de Bolsonaro ter sido mais bem votado aqui do que a eleição anterior no primeiro turno mas o lulismo mostra mais uma vez a força dele o próprio Bolsonaro ontem disse isso e ele disse temos que buscar os votos que a gente perdeu no Sudeste no Sul fala do Bolsonaro ontem para que a gente possa isso ele disse que já tinha conversado com o governador reeleito do Rio de Janeiro Cláudio Castro vai conversar com o Tarsísio em São Paulo vão tentar o apoio do Rodrigo Garcia que foi em terceiro lugar do PSTB e vão tratar também o apoio do Zema Simone Tebet disse ontem que vai se imporcionar acredito que ela deve declarar apoio ao ex-presidente Lula e aí o Ciro Gomes eu acho que ele vai ficar neutro na eleição do segundo turno os demais candados não influenciam muito no resto da eleição deixa só antes de encerrar só reforçar a informação no segundo turno o horário eleitoral gratuito será transmitido de 7 até o dia 28 de outubro ou seja então quarta-feira sexta-feira sexta-feira então o Lucas Medeiros pode dormir até mais tarde até sexta-feira até quinta-feira até quinta-feira olha e deixa eu só registrar bem rápido não vai dar tempo de ler a mensagem de todo mundo porque tem muita informação aqui mas um abraço para o Wagner que está com a gente Silvio José do Maria Auxiliadora o Rodrigo Melo o Frank deixa eu ver aqui também o Genilson Batista e por último o José Paulo que participou aqui pelo WhatsApp além do BRzinho no YouTube Dona Núcia e Carlos Eduardo Costa todo mundo muito obrigada gente não dá mais tempo né Rodrigo pois é vamos ficando por aqui Mário obrigado pela contribuição aqui no Jornal da Cidade amanhã a gente volta a falar sobre política aqui nesse horário a partir das 7 horas da manhã isso mesmo um abraço eu volto eu vou só tomar um cafezinho daqui a pouco eu volto com o Jornal da Cidade a gente vai passar a manhã inteira aí juntos hoje falando de política e o entrevistado de Marco Aurélio é você não a gente está tentando o Fernando Rodolfo ou o Coronel Meira um dos dois para a gente falar aqui mesmo seja por telefone para que a gente possa aí ter essas histórias né perfeito Mário obrigado o assunto é o que não falta tem muita análise ainda aqui na Rádio Cidade 8 horas e 3 minutos um ótimo dia para vocês a gente volta a se encontrar amanhã às 7 da manhã Mário 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 Mário